Agora queremos dividir com vocês um exemplo de vida, não é Milena? Olha só, aos 80 anos, o nosso querido colega Boris Cazói, que tem 65 anos de jornalismo, entrou para a faculdade de medicina veterinária. É, Augusto nunca tem idade para começar nada, né? E o Boris conversou com o nosso repórter Guilherme Lopes sobre esse novo desafio. Por que veterinário? Eu sempre tive uma relação de admiração pelo universo, pela natureza, pelo funcionamento, como, por quê. Isso tudo me encantou desde criança e tudo isso se concentrou muito na presença nos animais. Achou gato, insetos. Quando eu era garoto, eu gostava muito de brincar com insetos. Tatuzinho, tatubola, bichinho, araquilídeos, aranha. Eu só combato, eu não mato inseto nenhum. Aqui em casa não se mata nenhum inseto, nem aranha. Tem teias de aranha por aqui. Eu temia a depressão. Velho fica deprimido. Não tem o que fazer. Os teus amigos vão morrendo. E com a pandemia eu fiquei praticamente preso em casa. E aí, o que eu vou fazer? E aí, ressuscitei. Uma semana atrás eu tinha dado uma entrevista dizendo que eu tinha desistido da veterinária. E aí me veio, pô, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Estou com a cabeça aparentemente inteira. Tenho memória. Não tenho lapsos. Estou me movimentando relativamente bem. Então, por que não? Vou fazer. Tô com o computador. Procurei uma faculdade que fosse relativamente perto da minha casa. Que tivesse curso noturno. Que tivesse registro no Mac. Ô, Boris, e você fez a primeira aula essa semana. Eu queria que você contasse essa experiência. Lógico, é só o comecinho? Foi online, né? O pessoal me encarou com certa surpresa. Mas isso passa logo. Eu tô acostumado com esse tipo de coisa. Passa logo. Eu quero ser simplesmente mais um aluno e serei um aluno igual aos outros. Eu quero ser, eu quero me integrar. Eu não vou lá, eu sou o Boris Casoy. Nada. Eu quero ser um aluno normal. Eu me convenci do seguinte. Eu não tenho tempo de morrer. Me falta tempo pra isso. E eu acho que eu ainda vou clinicar. Eu ainda acho que vou clinicar.